Aí você tá no Face, e aqueles pestes do satanai, que só serve pra fazer bosta no Face, pra deixar o Face uma merda, coloca. E aí é bom dia da madrugada, ninguém curte, ninguém comenta, até às sete, ele posta umas meia-noite, meia-noite não, às onze horas. Quando é até, ai passa, sem nenhuma curtida, quando chega, sete horas, aí começa a chegar a curtida, por quê? Por quê? Quatrocentas curtidas, por quê? Porque ele é fake, o menino é fake, toda bosta que ele posta, é duzentas, trezentas, quatrocentas curtidas, puta que pariu. Meu filho, caso você não saiba, eu estudo, muita gente estuda, por isso que a gente não fica mendigando curtidinha aí, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, não. Meu amor, melhore. Meu amor, melhore. E aí